Eu quero uma música simples, bem fácil de se cantar Que nestes momentos de crises, me ajude a rememorar Que em tempos piores que este, meu Deus, livrasse o teu povo E em dias de angústia, cimento, tem sido um Deus maravilhoso Eu quero a canção mais singela, pra mente não se esquecer Nas lutas que a vida revela, que teu é o controle, o poder Que abriste o mar pelo meio, que as águas mandaste parar E a fúria do vento que veio, disseste assim, sossegai Porque és Deus maravilhoso, Deus que os conselhos nos dá Eterno Deus forte e formoso Príncipe, princípio da paz E a fúria do vento que veio, disseste assim, sossegai Eu quero a canção mais singela, pra mente jamais se esquecer Nas lutas que as lutas que a vida revela, que teu é o controle, o poder Que abriste o mar pelo meio, que as águas mandaste parar E a fúria do vento que a fúria do vento que veio, disseste assim, sossegai Porque és Deus maravilhoso, Deus que os conselhos nos dá Eterno Deus forte e formoso Príncipe, princípio da paz Aleluia!